Música Não tô crendo que aconteceu isso com você Tá complicado aqui pra passar aqui na VED Do lado de cá Que brasileiro tem que ser estudado a gente já sabia Agora ficou difícil né Depois dessas reportagens malucas que parecem mais um enredo de filme de comédia Nossa vida não vai ser a mesma Olha isso aqui que coisa linda só que não Então já vai sentar no dedo do like Se inscreva se não é inscrito e bora pro vídeo Não dirijo bêbado Nunca Seu Antônio parece que passou dos limites da inteligência humana Ontem que eu bebi Errou Fala pra gente aqui Parece que tá dormindo mesmo Eu não conheço você faz tempo E olha aí seu Antônio apelou Agora tô tomando dois litros de Coca-Cola Seu Antônio É porque eu quero ficar livre do bafômetro Duas horas depois Infelizmente Olha quase uma hora depois do acionamento Chega uma viatura da polícia militar É uma viatura do batalhão de trânsito Pode abrir Só puxar Só puxar Força O que é isso? Isso é um Força 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 Continua 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 Força 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 0,79 miligramas e depois que aconteceu né mesmo sofrer no fraco ele sofreu o suficiente é crime é crime ganhei meu concurso de miss aqui miss lama perfeito tô dando autógrafo já meu deus o que é isso já dizia aquele velho poema musicado quem dera ser um peixe pra ter uma rua inteira pra morar olha isso aqui que coisa linda só que não em tempo de 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 chuva de sapo por exemplo como é que fica na sua casa nossa parece o as pragas do egito ah meu jesus olha isso aqui é costume da população porque há 10 anos há 10 anos que essa água não seca então eles estão dando eles estão dando um jeito miss miss lama isso aqui amiga não é de hoje não é não não é não a pergunta que não quer calar batista peixe para jogar a tarrafa joga a tarrafa meu amigo vamos ver se a gente pega esse peixe veio peixe viu olhe tem peixe minha gente tem peixe no meio da rua ele ele fala pra eu peguei 10 de manhãzinho eu não acreditava não mas agora nem eu olhe nem eu cobrei a tarrafa eu preciso de teatro e aí cuidado 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 olha aí olhe aí olhe o mulho tá fazendo convite viu pelo amor de jesus cristo quero dizer que as meninas fez isso de Livre e espontânea vontade. É, galera, não tá fácil, não. E por falar em livre e espontânea vontade, o pessoal de São Lourenço da Mata fez uma denúncia pra um programa jornalístico que deslocou um coitado de um repórter que passou por essa atrocidade aí. Aberto pela compesa, esse buraco grande. Aqui tem coragem. O pessoal tá aqui tomando banho desde amanhã cedo, viu? Não é porque a gente tá aqui agora, não. O que a gente não aconselha porque, como o Márcio mesmo disse, essa água pode estar cheia de doença. A gente nem sabe o que tem aí embaixo, mas enfim, tá sendo usado pelos moradores pra isso aí. A turminha gosta de tomar banho aqui. Foi ali do lado da minha pizzaria ali, que eu tenho a pizzaria, o Sérgio Sérgio. Tá complicado aqui pra passar aqui também. Pelo amor de... Também, do lado de cá. É, lá em cima, na vadeira. O Isassalto que tá tendo aqui à noite, né? Até o Isassalto tá tendo aqui à noite. É quase toda noite tá tendo assalto aqui também. Tem que ter cuidado pro ladrão não cair ali dentro, né? Porque tá complicado aqui. Pra começar com os moradores aqui. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. E como é que é pro senhor conviver com essas fotos? Mas é horrível, né? Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa. A gente fica tomar um banho e lavar o rabo. Como o povo diz o povo, né? Viva minha esposa, sai de casa de quatro horas da madrugada. E pra pegar o ombro não tem condição. Porque o ombro não tá passando mal. Nossa, tia Eduardo. Lá, amor de Deus. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Tá, eu tô cagado de fome. Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tal de coisas que ainda não existem. Ah, é? O que será coisa que não existe? Não sei, pergunta pros caras do futuro. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Tem que ficar na rua, o carro passa por cima. É acordado pela polícia federal às seis e meia da manhã, aqui na praça de pedaços de Araquari. Surpresa. Tidia entrar na contra a mão, o que eu vou te avisar. Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro. Os veículos passam em alta velocidade. A fiel amiga dos tropeiros agora está mais importante. Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem morreu? Amanda. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. 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 Não, você é burro, cara. Que loucura. Olá, estamos aqui. Aquele tipo de equipamento que ele pretende ligar, qual é o melhor, então, mais indicado? Relaxação. Se a pessoa quiser fazer uma extensão, ou até ligar, fazer boquetes... São possíveis do motorista fazer muito rápido e, claro, já sair com o tanque cheio abastecido para evitar imprevistos de última hora. Obrigada pelas boas dicas, é que o melhor fazer uma boa viagem, Renato. Por meio do programa educacional, por meio do programa educacional de resistência às drogas, está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos. Eu converso agora com o comandante do PCC, Coronel Egberto. Deixaram uma camiseta cinza que foi usada para tampar o rosto de um dos meliantes. Também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, bordado uma caveira com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson. Davidson. É, galera, por hoje vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa logo o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Estou deixando aqui ao lado vários links super interessantes para você clicar e se divertir, combinado? Então, até a próxima!